Tô nesse corre, né? De hoje eu venho de um tempão Não é questão de tá tirando, mudei minha mente Ideia torta já nem cabe no meu coração Eu tô focado na melhor e penso diferente A vida é louca, o molecote não tá fácil não Pra tu viver nesse mundão tem que ter pulso firme Atrasalado aparece e vem de montão É só firmar o pé no chão, meu bom, e não desiste Mexa no progresso, mano, vai com tudo Fica ligado, amanhã só pertence a Deus Vou meter mais no meu sonho que se for do mundo Eu vou usar o talento que o Senhor me deu Com muita fé eu vou buscar aquele foguetão Com meu suor vou equipar a goma da coroa Pro meus amigos aqui eu quero ser inspiração Pro meus irmão eu quero ser exemplo de pessoa Pra minha dona eu vou ser aquele maridão Que sempre cumpre seu papel Vou ser melhor, só não prometo ser perfeito não Mas te prometo que o amargo aqui vai virar mel E pro meu pai que já faz tempo que nós nem se fala Ficar ligado, desacerto na vida acontece Ficar de boa por aqui não tá pegando nada Não vivo de águas passadas perdoem meu chefe E pros meus filhos eu quero ser o melhor pai do mundo Vou dar pra eles de verdade que eu não pude ter Um aconchego, roupa cara e o melhor estudo Um 4G, o de brinquedo, um game e uma TV Bora viver bj ruivo el fenomeno o terror dos modinhas bora viver bora zoar a vida é só uma então vamo aproveitar bora viver bora zoar a vida é só uma então vamo aproveitar bora viver bora zoar a vida é só uma então vamo aproveitar então vamo aproveitar